Ontem pela manhã, o Serviço de Inteligência do Batalhão, ele recebeu algumas denúncias de que em um terreno baldio ali no bairro do Angelim, alguns indivíduos estariam roubando veículos e levando para lá, para que fosse desmanchado. No local, já tinham duas motos, Titã, já, uma delas já estava só o chassi, só o esqueleto do veículo. Todas as outras peças já tinham sido levadas. Outra Titã, preta, ela tinha tirado algumas peças, mas ela ainda estava em condições de uso. E duas popes, uma vermelha e uma preta, que estavam completamente intactas. Todas elas estavam cobertas por palhas, galhas de árvores, alguns matos para poder dificultar que a polícia encontre. E em outro local, já no bairro do Cacau, a Rotem também, ela descobriu outro local que estaria uma pop, o esqueleto de uma pop, porque essa aí já tinha sido praticamente toda depenada já. Só estava o chassi, se o dono quisesse, ele ia pegar, teria que ter um gasto muito grande para poder o veículo estar em condição de uso novamente. Então, essas motos dos dois locais, elas foram levadas para a delegacia. Pela dificuldade de transportar, a polícia teve ajuda de moradores lá da área, percebeu lá a dificuldade. Alguns teve motos, foi preciso quatro pessoas para levar, porque tinha dificuldade da área de mata, tinha dificuldade de lamaçal, teve essa ajuda. As guarnições, elas vão fazer mais uma vestoria na área, pela dificuldade, porque é muito grande a área, para ver se encontra mais algum desses veículos por lá. Então, é preocupante essa situação de que indivíduos estejam pegando veículos e desmanchando, porque ela acaba, às vezes, diminuindo, tirando aquela esperança do dono recuperar seu veículo. A gente sempre preza, sempre conversa com o pessoal para poder dar uma atenção especial nessa parte de veículo roubado, porque a gente sabe da dificuldade que a população tem de adquirir esse veículo. E ele é levado, às vezes, em questão de minutos, ele é levado e, às vezes, o cara não encontra. Com essas abordagens que a gente intensifica, a gente tenta aprender o máximo de veículos possível com a característica de roubo, a gente já encontrou 126 veículos só esse ano. Só o moto foram 113. Para que, teve veículo que estava com 10 anos roubado, a gente encontrou agora. Tanto no sertão de Tuntum, São Domingos, Presidente Dutra mesmo, na cidade de Tuntum, também na sede, em Dom Pedro, em Governo do Ache, em Gonçalves Dias, Eugênio Barros, as guardações do 18º EPM estão mesmo imbuídas na missão de que essa parte é importante. Já colocaram na cabeça que recuperar esses veículos é importante. E, além da parte de veículos, a pressão de arma de fogo também é importante. Porque, quando você aprende uma arma de fogo ilegal, você está evitando que o assalto venha a ocorrer, o homicídio venha a ocorrer, porque as armas envolvidas em roubos, nesses homicídios, são armas legais. Eu acho que estou aqui nessa área de presiduto, estou há pouco mais de um ano, e eu nunca vi uma arma envolvida, uma arma legal envolvida em homicídios, só arma legal. Então, nós vamos continuar batendo forte nessa questão de arma de fogo, nessa questão de pressão, na parte de tráfico de drogas também, porque também a tráfico de drogas, ele acaba financiando outros crimes. Então, quando você bate no tráfico de drogas, você está trazendo uma paz social. Então, o batalhão vai continuar batendo forte nesse tipo de ilegalidade. Na verdade, um dos elos mais importantes que nós temos hoje é a participação da sociedade. A sociedade está a prazer de todo lugar. Às vezes o cidadão está em um bar, se divertindo, mas ele vê uma pessoa passando droga para outra. Ele, às vezes, está em casa, vê uma pessoa escondendo um veículo. Então, a sociedade é muito importante para passar informação. A gente sempre passa o telefone das viaturas, o telefone da nossa permanência, para que colhe as informações, anote, passa para a viatura para poder averiguar. Então, sem a sociedade nos ajudando, fica muito complicado a gente fazer nosso trabalho. A gente faz, só que não é com os elementos que a gente precisa. Sem a informação colhida, sem a informação na ponta, no local.